Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 25 a 33 Naquele tempo grandes multidões acompanhavam Jesus Voltando-se ele lhes disse Se alguém vem a mim mas não se desapega de seu pai e de sua mãe Sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs E até da sua própria vida não pode ser meu discípulo Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo O efeito qual de vós querendo construir uma torre Não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar Caso contrário ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar E todos os que virem isso começarão a caçoar dizendo Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar Ou ainda qual rei que ao sair para guerrear com outro Não se senta primeiro e examina bem Se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil Se ele vê que não pode enquanto outro rei está longe envia mensageiros para negociar as condições de paz Do mesmo modo portanto qualquer um de vós se não renunciar a tudo o que tem não pode ser meu discípulo Hoje é domingo dia do senhor Qualquer um de vós se não renunciar a tudo não pode ser discípulo de Jesus Não é uma palavra dirigida aos padres, às religiosas ou religiosos, aos bispos Mas a multidão, grandes multidões acompanhavam Jesus E ele diz essas palavras tão fortes a todos Na justa medida, no tempo certo, cada um de nós precisa fazer a experiência da renúncia E a renúncia autêntica só pode acontecer quando você coloca em primeiro lugar os valores do reino de Deus O seguir a Jesus, viver a sua palavra, praticar a justiça, construir a paz, amar o próximo e daí por diante Quando você faz essas escolhas, está colocando o reino de Deus na frente Depois tem que fazer todas as outras coisas que são necessárias Mas fazê-las com retidão, com disposição E colocando o justo valor a cada coisa Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Depois todo o resto ganhará a sua medida, o seu tamanho Todo o resto encontrará o seu lugar É palavra de vida eterna Amém Amém